Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Muitos conhecem a história de Dhruva Maharaj, mas poucos sabem o que aconteceu depois. Eu já contei a história quando Dhruva encontrou Paramatma aqui no canal. Se você não viu, dê uma passada lá, depois desse vídeo. Após ter sido o rei desse mundo por um longo tempo, Dhruva partiu para a floresta e deixou seu reino para seu filho, Utkala. O reino deixado por ele se tornou muito opulento devido a grandiosa administração e a devoção de Dhruva. Utkala não desejava aceitar o trono de seu pai, pois desde o nascimento, Utkala estava totalmente satisfeito e desapegado desse mundo. Ele era tão equilibrado que podia ver tudo descansando na super-alma, em Deus localizado e a super-alma presente no coração de todos. Na verdade, ele já era uma alma liberada dentro desse corpo e estava livre de toda a escravidão provocada pelo corpo e pelo mundo. De fato, ele já estava no Nirvana devido a sua prática de Bhaktioga desde criança. Seu processo era tão perfeito que ele não ligava para o que as pessoas falavam dele. Por muitas vezes, ele via Deus em diferentes elementos e ficava conversando com ele. E as pessoas que viam aquele ato pensavam que o príncipe estava ficando louco. Às vezes, ele se fazia de cego, surdo e mudo. Por essa razão, os ministros e todos os membros mais velhos da família pensaram que Utkala era totalmente desprovido de inteligência e não poderia assumir o trono real. Então, após conversarem muito sobre esse assunto, decidiram que seu irmão mais novo, chamado Vatsara, que era filho de Brahmi, outra esposa de Druva, foi levado ao trono real e se tornou o rei do mundo. Utkala, vendo que seu irmão havia assumido todas as responsabilidades reais e se vendo livre dos deveres mundanos, ele aproveitou essa chance para não permanecer mais nesse mundo. Ele foi para a floresta seguindo os passos de seu pai e nunca mais foi visto. Seu irmão, Vatsara, se casou com uma bela moça chamada Sorvite e eles tiveram seis belos filhos. Esses filhos viveram por muito tempo e sua dinastia continuou crescendo ao longo das eras. Um após o outro, teve filhos que se tornaram pessoas muito célebres nesse mundo. Até um descendente chamado Vena. Mas isso já é outra história.